Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, meus amores? Estou suada já. Não ia gravar pra vocês, não, mas resolvi. Tô sumida. Tô trabalhando em jandaria. Tá difícil. E agora vem com outra novidade pra vocês. Eu e meu marido estamos casados. Não pretendemos separar, não. Mas ele vai morar em uma casa e eu vou morar em outra. Eu vou continuar lá naquele lugar que eu morava e ele vai mudar pra cá. Aí hoje eu vim cada um organizada. Hoje é 21. Ele vai mudar de primeiro pra cá. Aí navegar pra dar umas apecadas na selha de aranha. E eu já morei aqui. Morei aqui há 13 anos atrás. Aí ele vai retornar pra cá de novo. Então eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tá uma bagunça, vocês não estão entendendo. Porque não tinha ninguém trabalhando aqui, morando aqui nessa casa. Eu vou mostrar pra vocês. Meus amores, olha aqui. Olha que linda aqui. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A casa é pequenininha. Isso aqui era uma horta que a gente fez. Aí o ano que vem a gente... O ano que vem não. Nesse ano a gente vai plantar de novo. Aí. A casa é bem pequenininha. Isso aqui é a entrada. Olha aqui. Olha, essa onde já... Só percou a selha de aranha. E eu já tô varrendo. Tamo aqui. Olha pra vocês verem a situação. Como que tá sujo. Aí. Isso aqui é a área. Os tanques. Bem pequenininha aqui. Aqui. É a sala. Só que a gente não vai trazer todos os móveis da gente, não. Já tem um pouco aqui. Ele vai usar esse aqui. E vai trazer só o que não tem. Essa aqui é a sala. Bem pequenininha. Tá vendo? Aí essa aqui é a cozinha. Olha o jeito que ela tá. Aí a cozinha tem um fogão. Por enquanto tem umas vasilhinhas. Eu não sei se eu vou usar, não. Mas tem isso. Agora. Aqui. Já tava ridinho já. Pelo menos o chão. E isso tá pegando as telhas de aranha. Aqui, ó. Já tem uma cama. E dois colchão. Três, né? Tem um pequenininho lá no fundo. Aqui é o quarto dos meninos. O banheiro. Se vocês verem a situação. Olha. Como que tá sujo. Todo. Todo sujo. Mas. Depois eu vou dar um grau nele. Aqui é pra ser o quarto do Alessandro. E o meu de final de semana que a gente vim. Aí. Pra vocês verem. Tá que é pequenininho. Aí aqui. Tem uma cama. Aí eu também já varrei aqui já. Aí essa porta aqui. Nós vamos ter que trocar ela. Porque é a situação dela. No outro lado do pior. Aí. Onde é que ela tá? Vamos ter que trocar ela. A minha princesa varrendo a cozinha. Ajudar, né? Agora. Eu vou continuar fazendo o serviço. E volto pra mostrar pra vocês. E aí. Vamos lá. Ó, meus amores, ó. A Bruna já tá lavando o banheiro. É, porque a claridade aqui é uma benção. A Bruna, em vista do que tava, já tá perfeito. Aquele pau ali, gente. É porque o registro tá estragado. Aí o Alessandro vai arrumar. Tentar arrumar ele agora. Aqui, ó. Nós já lavou. Tudo, ó, o chão. Só falta secar. Mas eu não trouxe pano, então vai secar por si só. Aí tamo aqui no quarto. Ligar a luz, porque senão vocês não enxergam nada. Tá vendo? Tudo organizadinho, tudo limpo. Graças a Deus. Aí, aqui nesse quarto, eu acho que... Eu acho que eu não vou trazer nada pra cá mais. Nesse quarto aqui não. Vai ficar só isso aqui mesmo. Aí a hora que trouxer, eu... Vou ver se... O que que eu faço aqui? Eu acho que eu vou colocar... Quando trouxer, a gente forra no chão e põe os colchão. E deita. Aí, meu quarto tá ali, né? Aqui tem que trazer alguma coisa, né? Pra porrubo. Aqui, cozinha já tá bem organizadinha já. A Eloá tá lavando o... O fogão ceboso. Tá surgindo, tinha um rapaz morando aqui. Ah, é. A Bruna aliou a vasilha e a Eloá agora tá lavando o fogão com sabão em pós. Mas é a vida. Nós organizamos tudo. Aqui ainda nós tá organizando... Nossa, que tem cheiroso. Aí, agora tamo aqui, ó. Isso aqui eu vou arrumar direitinho. Vou rapar. E aqui ainda falta essa parte aqui ainda. Tá vendo? Aí, aquelas vasilhas sujas... Que tava aqui aquela hora. É essas aqui, ó. Então, a Bruna... Deu uma organizada. Pra... Que era pra um, né? Que tava usando. Aí, mas meu marido é enjoado. Loguinho, ela tá nos trinques. Entendeu? Vou derramando. Então, bora desligar. Gente, olha tanquinha linda isso aqui. Perfeição. Olha lá a represa lá, ó. E aqui... É tudo cheio de cana ao redor. Nosso carro. Olha aí. Olha lá o Alessandra. Olha o item que é lindo. Mas vamos dar um organizado. Vai ficar legal isso aqui. Ah, olha lá, ó, gente, ó. Tiramos a... A porta. O rotórico e a porta do pé. Tchau, 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 tchau. A entrada da nossa casa agora Tem três bambu Olha o tanto que tá lindo Não observo o vidro do carro não Porque as vacas andam limpando Passando a língua nele ali Olha pra vocês verem a situação Mas tudo bem O tempo tá bonito E vem uma chuva ali Nossa Tá chovendo, ó, gente Olha lá, ó Um gado correndo Vai lá, tá lindo Nossa, que vento mais maravilhoso É, a agroávida tá ali Aí, a gente tá vendo Olha, meus amores Acabei de chegar em casa Olha a chuva Graças a Deus Uma chuva mansinha Forte, bem grossa Tá dando um truvãozinho Mas tá bom Minhas rosas do deserto Tá agradecidos Então tá linda? Obrigada, papai do céu Boa noite, meus amores Tô eu aqui toda descabelada ainda Hoje é domingo Não fui na igreja Tá chovendo Até agora Deu uma parada Porque a hora que eu cheguei Eu filmei pra vocês Tava chovendo Aí deu uma parada E agora começou de novo Tô passando aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês E agradecer Eu estou Até ontem Em que eu olhei Eu tava com 207 inscritos Então, pra mim Tá Tô Como se diz Tô muito feliz Porque foi uma brincadeira E ele já tá nessa Repercussão Só que eu estou Muito falha com vocês Isso eu sei Porque Eu tô trabalhando De segunda A sábado E aí Final de semana É uma correria Eu quero descansar Mas Devagarzinho Nós vamos entrar Num consenso Tá bom? Então Estou aqui Passando pra finalizar Com vocês E agradecer vocês Você que entrou Caiu de paraquedas Se inscreva no meu canal Vem fazer parte Da minha família E muito obrigado Até o próximo vídeo E eu vou atualizando vocês Tá bom? Tchau